A Cética Meditada, Tradução de Emérico da Gama Capítulo I. Jesus, o Amigo Meu amigo, há neste punhado de terra que são as nossas pobres pessoas. Que somos tu e eu, uma alma imortal que tende, por vezes sem o saber, para Deus, que sente, mesmo sem reparar nisso, uma nostalgia profunda de Deus e que deseja com todas as suas forças, mesmo quando, o nega, o seu Deus. E essa tendência para Deus, este desejo vem em mente, esta nostalgia profunda, quis o próprio Deus que pudéssemos concretizá-la na pessoa de Cristo, que passou pela terra como o homem de carne e osso, como tu e como eu. Deus quis que este nosso amor fosse amor por um Deus feito homem, a quem conhecemos e compreendemos, porque é dos nossos, amor de Cristo Jesus, que vive eternamente com o seu rosto amável, com o seu coração que ama, com as suas mãos e os seus pés chagados e com o seu lado aberto, Jesus Cristo ontem e hoje, e para sempre. Jesus, que é perfeito Deus e o homem perfeito, que é o caminho, a verdade e a vida, que é a luz do mundo e o pão da vida, pode ser nosso amigo se tu e eu assim o quisermos. Escuta, Santo Agostinho, que tu recorda com a sua inteligência clara, com a experiência profunda do seu grande coração, serei amigo de Deus se assim o quiser. Mas, para atingirmos esta amizade, é preciso que tu e eu nos aproximemos dele, o conheçamos e o amemos. A amizade de Jesus é uma amizade que leva longe, acharemos a felicidade e a tranquilidade, saberemos sempre, com critério seguro, como comportar-nos, encaminhar-nos-emos para a casa do Pai e seremos, cada um de nós, outro Cristo. Foi por isso que Jesus Cristo se fez homem, Deus fez-se homem para que o homem se fizesse Deus. Mas, há tantos homens que se esquecem de Cristo, ou não o conhecem nem querem conhecê-lo, ou não rezam e não pedem. Em nome de Jesus. Não pronunciam o único nome que os pode salvar, e olham para Jesus Cristo como um personagem histórico ou uma glória passada, e esquecem que ele veio. Para que todos os homens tenham vida e a tenham em abundância. E, repara, todos estes homens são homens que quiseram reduzir a religião de Cristo a um conjunto de leis, a uma série de proibições e de pesadas responsabilidades. Almas atacadas de uma singular miopia, que lhes faz ver na religião apenas aquilo que custa esforço, aquilo que pesa, aquilo que abate, inteligências minúsculas e unilaterais, que querem considerar o cristianismo como mentalidade de máquina de calcular, corações desiludidos e mesquinhos que não querem saber das grandes riquezas do coração de Cristo, falsos cristãos, que pretendem roubar a vida cristã e o sorriso de Cristo. A estes, a todos estes homens, quereria dizer-lhes, vinde e vede. Provai e vede como o Senhor é suave. A mensagem que os anjos anunciaram aos pastores na noite de Natal foi uma mensagem de alegria. Eis que vos anuncio uma grande alegria, uma alegria grande para todo o mundo. Nasceu-vos hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo nosso Senhor. O Messias esperado pelas gentes, o Redentor anunciado pelos profetas, o Cristo, o Ungido de Deus, nasceu na cidade de Davi. Ele é a nossa paz e a nossa alegria. É por isso que invocamos a Virgem Maria, Mãe de Cristo, como causa da nossa alegria. Jesus Cristo é Deus, perfeito Deus. Vamos render-lhe, tu e eu, a nossa adoração com aquelas palavras que o Pai põe nos lábios de Pedro. Tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. E rendamos-lhe também a nossa adoração repetindo a confissão de Marta, ou a do cego de nascença, ou a do centurião. Jesus Cristo é o homem, perfeito homem. Saboreia este título, que era tão caro a Jesus Cristo. Filho do homem. Era assim que se chamava a si próprio. Escuta Pilatos, eis o homem. E dirije o teu olhar para Cristo. Meu amigo, como o sentimos perto de nós. Cristo é o novo Adão, mas nós sentimos-lo ainda mais perto. O dom da imunidade e dor fez que Adão não pudesse sofrer, mas tu, Senhor, sofreste e morreste por nós. Jesus, tu és verdadeiramente perfeito homem, o homem perfeito. Quando nos esforçamos por imaginar o tipo perfeito do homem, o homem ideal, involuntariamente pensamos em ti. E ao mesmo tempo, Jesus bom. Tu és Emmanuel, Deus conosco. E tudo isto, meu amigo, para sempre. Aquilo que uma vez tomou, nunca o larga. Procura ter fome e sede de conhecer a Santíssima Humanidade de Cristo. Procura viver muito perto dele. Jesus Cristo é o homem, é um verdadeiro homem como nós, com alma e corpo, inteligência e vontade, como tu e eu. Recorda-o com frequência, e ser-te é a mais fácil aproximar-te dele, na oração e na Eucaristia, e a tua vida de piedade encontrará nele o seu verdadeiro centro, e o teu cristianismo será mais autêntico. Para que possas chegar a conhecer, amar, imitar e servir a Jesus Cristo, é preciso que te aproximes dele com confiança. E as pessoas conhecem-se pelo convívio cordial, sincero, íntimo e frequente. Mas onde procurar o Senhor? Como aproximar-se dele e conhecê-lo? No Evangelho, meditando-o, contemplando-o, amando-o, seguindo-o. Pela leitura espiritual, estudando e aprofundando a ciência de Deus. Na Santíssima Eucaristia, adorando-o, desejando-o, recebendo-o. Meu amigo, o Evangelho deve ser o teu livro de meditação, a alma da tua contemplação, a luz da tua alma, o amigo da tua solidão, o teu companheiro de viagem. Que os teus olhos se habituem a contemplar Jesus, perfeito homem, que chora a morte de Lázaro. Jesus pôs-se a chorar, e chora sobre a cidade de Jerusalém, que se habituem a vê-lo passar fome e sede, a contemplá-lo, sentado junto do poço de Jacob, cansado do caminho. Enquanto espera a Samaritana, a considerar a tristeza da sua alma no Horto das Oliveiras, a minha alma está triste até a morte, e a sua solidão sobre o madeiro da cruz, e as suas noites passadas em oração, e a ira enérgica com que expulsa os vendilhões do templo, e a sua autoridade ao ensinar, como quem tem autoridade. Enche-te de confiança quando vires, compadecido da multidão, multiplicar os pães e os peixes, e oferecer à viúva de Ném e o filho ressuscitado para uma nova vida, e restituir Lázaro ressuscitado ao afeto de suas irmãs. Aproxima-te de Jesus Cristo, meu irmão, aproxima-te de Jesus Cristo no silêncio e na atividade da sua vida escondida, nas penas e nas fadigas da sua vida pública, na sua paixão e morte, na sua ressurreição gloriosa, todos encontramos nele. Caos exemplar, o modelo, o tipo de santidade que convém a cada um de nós. Na intimidade da nossa confidência com ele, escutaremos as suas palavras. Dei-vos o exemplo, fazei como eu fiz. Antes de terminares, pousa confiadamente o teu olhar na Santíssima Virgem. Ela soube, como nenhuma outra, trazer no seu coração a vida de Cristo e meditá-la dentro de si. Maria guardava todas estas palavras meditando-as no seu coração. Recorra a ela, que é mãe de Cristo e tua mãe. Porque a Jesus sempre se vai através de Maria.